A gente volta com outras informações desse acidente que ocorreu na madrugada de hoje, na região da Catiara. E vamos conversar com mais uma das vítimas. Qual é o nome do senhor? É de Valdavir. O senhor é de qual cidade? Do Fira Nova, tem outra vilela. Está vindo para São Paulo em busca de trabalho também? É, estou de trabalho. Então, o senhor e quem mais o ônibus? Estava eu, minha esposa e meus três filhos. E como é que está a situação de todos aí? Estou todo grave. O senhor, eu vejo que está na situação mais tranquila. Filho do senhor mais novo também. É. E a esposa, como é que está? Minha esposa está operada no ponto de socorro, a minha filha. Mas está mais melhor, graças a Deus. Agora nós ficamos puros sem nada. Dinheiro, roupa? Dinheiro, roupa, sem nada, sem nada. Documento? Documento. Ficamos puros sem nada. E agora? Agora o jeito que tem é ver se arruma, passar para nós ir embora para São Paulo de novo. O senhor está vindo para São Paulo em busca de trabalho. Vai voltar para Lagos ou não? Agora não. O senhor está em São Paulo? Só quando eu arrumar dinheiro para voltar. É, como é que o senhor, e os demais que estavam no ônibus, o senhor pode descrever o momento que aconteceu essa tragédia? O cara ia, o cara ia chutado, eu acho que ele ia meio briagado lá, que ele ia descer uma serra em mais de cem por hora. Ele tombou, na hora que ele tombou, um capotou e caiu dentro da levada lá. E o povo tudo pedindo para Deus ajudar para tirar nós de lá daquele sufoco. Mas só resumimos na causa, né? O motorista morreu na hora, eu vi o outro. Dois motoristas. Dois motoristas morreram? Morreram. É o homem com destino, não tem nem seguro de nada. E o senhor pode descrever como é que foi para socorrer os demais que estavam no ônibus com o senhor? Ele correndo, né, para ver se chegava mais cedo. Só o que dão para a gente das passagens, os papéis é que não tem segurança de nada. Pagou quanto a passagem? 180 reais. Cada um? Cada um. E a previsão de chegar em São Paulo amanhã? Era amanhã, era hoje. Vocês saíram que dia? Nós saímos quarta-feira. Na estrada há esse tempo. É, porque outro homem bateu o motor no caminho, já pegamos o outro já. Pegamos o outro homem já no meio de caminho, já botaram para nós ir. A situação é clínica demais. Só até porque tem gente de boa vontade, né, que ajudou, porque nós tiramos nós de lá. Está recebendo também atendimento pessoal aqui, está sendo solidário, pessoal de patrocínio? Atenderam a gente aí bem mesmo, graças a Deus, o povo aí é boa pessoa. Boa sorte, senhor. É, obrigado, meu bem. A gente conversa também com mais uma vítima desse acidente. Qual que é o seu nome? José Santos Santos. Você é de qual região? Alagoas. Qual cidade que você estava vindo? Atalaia. Estava em busca de trabalho também? Também. Mas eu já trabalhava em Ribeirão Preto, eu ia para lá já. Já tinha alguém lá em Ribeirão Preto que já trabalhava por lá? Que você estaria já tendo uma indicação para o trabalho? Já tinha que a minha irmã mora lá. E como é que foi esse acidente aí? Descreve para a gente. O primeiro ônibus que nós pegamos lá, em Alagoas, ele quando chegou na Bahia, ele quebrou. Quando foi depois, nós passamos um dia lá, peguemos, depois de 24 horas, peguemos outro ônibus. Aí, esse ônibus quebrou também, mas ele foi, ajeitaram ele. Aí quando foi mais de 10, 20 minutos, quando a gente parou, aí eles ajeitaram de novo e nós viemos. Quando foi depois, o ônibus quebrou de novo e ele só bebendo energético, motorista e alta velocidade. Aí foi na época, nós falamos para ele. Vocês viram ele bebendo energético? Viu? Quando ele chegava nos postos, ele ganha, né? Quer dizer, ele não paga. Só nós que pagávamos as mamitas, ele ganhava dois energéticos, Red Bull, daqueles. Ou se não, dois do grande. Um do grande, que digo. Aí, ele estava correndo múltiplo. Aí nós falou para ele, reclamamos para ele, ele falou não. E era o dono do ônibus mesmo. Aí ele falou não, o ônibus é meu. E pronto, aí foi depois, ele falou que tinha dois carros perseguindo ele. Mas nós não viu esse carro. Não fala que viu, eu falei, eu mesmo não viu. Ele estava correndo. Todas, nas curvas, todas as curvas ele saía na carreira. Alta velocidade. Quando foi, nós parou 8 horas. 8, quando foi 9 horas nós saímos. Quando foi meia noite, certinho. 11 e pouca. Ele ficou alta velocidade. Todo mundo gritando, motores, você está correndo demais. Quando ele fez a outra curva. Quando ele foi para a esquerda. Foi na hora que ele tombou. Escreve esse momento que tombou. Socorrer. Como é que você saiu do ônibus? Eu, como eu saí, eu só vi a gente gritando. Socorro, socorro. Viu gente morrendo perto de você, né? Tinha. Quantas pessoas, autôntico? O pessoal disse que 10 pessoas teriam morrido. Eu ouvi eles falando. Mas eu ouvi uma pessoa morta. Vi o automotorista. Aí, a minha filha, aquela ali, eu sorguei. Tirei minha filha. Como a minha esposa, eu não consegui tirar. Que estava muito. Estava nas ferragens lá, presa. Eu não consegui. Aí, tirei minha irmã. O outro menino está ali. Puxei ele, tirei. Aí, foi na hora que, de repente, o povo estava mandando sair todo mundo. Para não pegar fogo. Aí, eu só tirei minha filha. E minha irmã. E minha esposa. Não consegui sair. Não saiu porque estava muito nas ferragens. Aí, só os corpos de bombeiro que tiraram. Ela está lá em Pátio de Minas. Avisou a família já? Já, minha irmã. Já veio, já. Aí, agora, vou fazer o Raul X aqui. Para ir lá para Pátio de Minas. Boa sorte. Boa sorte, né? De continuar a vida. A vida vale mais agora, né? Que tudo. Vamos conversar com mais uma vítima. Qual é o nome da senhora? Dígena. A senhora está vindo de qual região de Alagoas? Palmeira dos Índios. Indo para São Paulo buscar emprego também? Indo para São Paulo tomar conta de uma filha minha que está em trabalho de par. Conta para a gente, como é que aconteceu o TDC? Rapazes falaram que tinha. Tinha um carro, né? Perseguindo o ônibus. Aí, o motorista correu. Quando a gente viu, já. Viu caindo as coisas por cima da gente. Aí, daqui a pouco, o ônibus capotou. O ônibus só viu isso. E a gente ficou esterrada. Ele caiu numa arrebanceira e caiu num buraco. Capotou e caiu num buraco. A gente caiu na arrebanceira, né? Aí, o teto da pancada, o teto do ônibus quebrou. Tem um bocado de areia caindo por cima da gente. E a gente ia lá. Ficamos lá, esterrada na areia. Como é que foi até chegar o resgate do Corpo de Bombeiros? Para que vocês pudessem sair do ônibus. Ver que estava vivo ainda. A população socorreu a gente. A população socorreu. Tirou a gente dos escômodos lá. Qual a sensação de tudo isso? É a pior sensação. É terrível. Não dá graças a Deus que está viva, né? Graças a Deus. É horrível. E agora? Qual vai ser o destino? Tudo bem que a senhora está muito emocionada, abalada. E o destino da senhora? O que a senhora imagina de agora? Agora eu estou esperando meus documentos. O Corpo de Bombeiros trazer meus documentos. E vou para a casa da minha filha, que eu não sei nem onde é. Porque estava tudo na minha bolsa. Meu telefone, com o endereço tudo direitinho. Agora estou aqui, né? E sem saber o que fazer. A senhora teve ferimentos leves, né? Só um corte aqui. E só, graças a Deus, eu sou um corte. Eu sou ótimo para a senhora. Obrigada. Quer conversar com mais uma paciente? Essa aqui está numa maca. Qual que é o seu nome? Esterlaine. Você está vindo de qual região? De Alagoas. Qual cidade? Traipu. Estava em Condestinação de São Paulo, foi em busca de trabalho também? Estava indo para ajudar a minha irmã com a minha sobrinha. E descreve tudo isso aí. A gente vê que você está emocionada. Mas de estar viva, já é o melhor presente de um acidente desse, né? É. Melhor seria se eu soubesse da minha irmã, como ela estava. Ela estava no ônibus também? Estava. O nome dela é Stephanie. E aí você não sabe para onde que ela foi? Como que está? Eu não sei como ela está, mas eu acho que ela está aqui, no mesmo lugar que ela. Como é que foi essa sensação depois que o ônibus tombou com vocês? Dá para contar? Foi muito ruim. Todo mundo gritando sem saber o que fazer e pedindo socorro. Ninguém sabendo o que fazer na hora. Foi muito ruim. Muito mesmo. E agora, o que vocês pensam de dar mais valor na vida também? Até pelo fato de vocês terem escapado com vida? Aham. Tem sim. Estamos indo, né? Agora vamos ver o que vai dar e o que vai acontecer com a gente. Boa sorte para você. Obrigada. Mas eu vou conversar aqui na programação com o Fábio Silva Macedo, de São Miguel dos Campos, que é uma das vítimas. Fábio, vocês estavam vindo de Alagoas com destino. A São Paulo para quem? A São Paulo. Vocês estavam em busca de trabalho? Essa é a informação que nós obtivemos? De trabalho? É. O ônibus tinha quantas pessoas? Tinha cinquenta e duas pessoas. Esse ônibus vocês pegaram ele onde? Pegamos ele em Arapiraca, na Alagoas. E vocês saíram que dia de lá? Nós saímos na quarta, ele quebrou na quarta e arrumaram outro ônibus. Aí nós vieram nesse outro ônibus. Nesse caso, vocês iriam buscar trabalho no estado de São Paulo ou era em que setor? Na região de São Paulo mesmo. Quase todo mundo ia para encontrar a família lá. Tinha gente até esperando no Braz, lá no Tietê. De repente, na madrugada, aconteceu a capotagem e nós não podemos fazer nada, né? Eu socorri várias pessoas. Graças a Deus estou vivo. Minha esposa. Um rapaz que estava lá ajudando lá o pessoal do povoado lá. Morreu dez pessoas. Dez pessoas ao todo que morreram, que estavam no ônibus. Que estavam no ônibus. E tinha gente imprensada nas ferragens lá que não poderiam sair. Mas graças a Deus, então, ainda tem gente encontrando lá a gente ainda. Como é que foi a sensação de tudo isso aí? Rapaz, a primeira vez que ele passou na curva, nós mandamos ele parar e diminuir, né? Mas ele não queria, não diminuir a velocidade. Correndo demais o motorista. Correndo demais. Aí, de repente, quando a recebeu, o ônibus já estava capotando. E aí, como é que foi vocês dentro do ônibus ali? Aperna. Aí nós temos que ajudar as pessoas, né? Porque se eu estava nessa hora, nessa hora eu estava morto, né? Mas eu ajudei quase todo mundo. Você foi uma das pessoas que machucou menos pelo cotovelo, né? Foi. Só na cabeça. Tirei quase todo mundo de gente lá. O pessoal tirou, mas eu comecei a cansar e não dava para tirar mais as pessoas. E essas pessoas que você falou que morreram lá, tinham crianças também? Ou só adultos? Não, a maioria das crianças eu tirei quase tudo. As crianças pequenas, novinhas, recém-nascidas. Tem uma mulher lá que estava de resguardo. Ela foi encaminhada para o HGR. Triste a situação, né? Ô. Só Deus nessa hora. Visou a família? Não tenho nem contato com a família. Nenhum? Nada. E agora vocês estão aqui em patrocínio, né? Vai ficar aqui um tempo, né? E acontece com a solidariedade das pessoas, né? Tem que ver como é que vai ficar a vida de nós aqui agora, né? Para voltar para casa. Repórter Renato Oliveira, Difusora. Tá ligado? Tá informado. Próxima coisa. Tchau, tchau.